Se eu te contar uma coisa, você jura que não conta pra ninguém? Juro! É que eu acho que eu tô um pouco apaixonada Eu conheço, eu conheço, eu conheço Conheço sim Ele é da turma Hum... é o Luiz? Não Hum... é a Anitta? Não Hum... é o Nelsinho? Ai, não me fala esse nome, que meu coração já bate forte E por que você gosta dele? Ah, porque ele me ajuda, ele me dá carinho, né? E o abraço dele, ai, é o melhor lugar do mundo Tá, mas me fala uma coisa, o que isso tem a ver com salada mista? Ó, presta atenção que eu vou te explicar tudinho Você vai brincar de uma brincadeira chamada salada mista E na hora que eu tiver fazendo, você vai apertar meu olho Quando você apertar meu olho, eu vou saber que é o Nelsinho Mas que brincadeira é essa, salada mista? Na hora eu te explico Mas por que você tá fazendo isso? Porque hoje eu vou beijá-lo Hum... eu adoro dias de sol Mas também gosto de dias nublados O que eu gosto mesmo é de brincar com meus amigos Gosto de brincar com a Anitta, com a Carol Gosto de brincar até com o Nelsinho e com o Luiz Se bem que eles sempre chegam atrasados Sempre não, mas às vezes Gente, será que vocês conseguem fazer assim, ó? Se equilibrar, andando? Eita! Muito fácil! Peraí, deixa eu sentar, deixa eu sentar Sai, Aldo, agora é eu Vai, eu vou Fica até o final, hein? Tá, quero ver vocês virem que nem eu Ó, tô de equilibrista Oi, pessoal E aí? Ah, assim é fácil Eu duvido você ir girando Até... até seu... até quantos anos você tem Aí você fica girando, girando, girando E andando aqui tonto Moleta, tá? Vou tentar, eu sou primeiro Um Dois Isso vai demorar um século Três Vai demorar um século, Nelson Isso que lindo, já tô tonto Três 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 O sujeito já tá caindo ali de cara Oito O moleque é moleza Ele quer ser escutado Nove Vai Quero ver, quero ver Dois Vai Três Três Quatro Quatro Cinco Pera, gente Cinco Vem, chegou na idade Vem, chegou na idade Vem, chegou na idade Cinco Seis Sete Aqui, sete Sete Oito 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 Nove Pode ir Nove Nove Até nove Eu tenho nove Pelo menos consegui chegar a mim Não, 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 não Eu sou ótima Eu sou ótima Eu sou ótima Eu sou ótima Eu tenho que caio no chão Nove Dez Não, eu sou ótima Eu quero ensinar uma meta pra cá Eu pelo menos consegui chegar a mim Eu sou ótima Eu tenho nove Gente, 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 gente Vamos brincar Se ela é mista Como que é? É muito legal É muito legal É assim Uma pessoa Tipo A Anitta vai ficar assim No meu dar Ela vai ficar apontando com os dedos É esse É esse E se a pessoa escolher esse Com o olho fechado Ela não pode ver Aí depois A pessoa tem que falar no ouvido Por exemplo A Anitta Vai falar Pera, uva, maçã e salada mista Pera dá a mão Uva dá um abraço Maçã dá um beijo no rosto E salada mista dá um selinho na boca Vamos brincar? Vamos Quem quer brincar, coloca o dedo aqui Para a vinha no chá Um, dois, três e já Beijo Vai, Carol É esse? Não 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 É esse? Sim Pera, uva, maçã e salada mista Uva Vem Luís Já sabe o que fazer, né? É esse? Não 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 Não É esse? É esse? Sim Sei Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Salada mista! Salada mista! Salada mista! Tá doida, Olga? O que foi? Você me odeia? Não, Olga. Eu te amo. Igual também a Ana Luiz, a Anitta, a Carol. Mas como amigo. Sem parar com essa ideia de sempre ficar se apaixonando por alguém. Ano passado, Luiz. Esse ano, eu. Olga, você é criança. Tem que aproveitar sua infância pra brincar. Não é pra ficar namorando, porque criança não namora. É verdade. A Dandara te fala isso desde o ano passado, né? Que merda. Ah, e falando isso, alguém quer brincar de pegar pega privada? Como é que é que brinca disso? Tipo assim, quando a pessoa pega, ela tem que ficar que nem uma privada. Aí o menino tem que ir lá, ou a menina tem que ir lá e abaixar assim. Que nem como se fosse dar uma descarga. Entendeu? Legal. Vamos brincar, eu tô. Comigo morreu! Comigo morreu! Comigo morreu! Falou por último! Falou por último! Falou por último! Peguei a onda. 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 Peguei a onda.